Saqueira deixa recados a Piqué, não volto-te, nem que chores ou supliques. Saqueira continua a lavagem de roupa suja após o fim da longa relação com Gerard Piqué. No final do ano, a cantora fez um grande desabafo nas redes sociais, embora as nossas feridas continuem abertas neste novo ano. O tempo tem mão de cirurgião. Mesmo que alguém nos tenha traído, temos de continuar a confiar. Diante do desprezo, valorizem-se. Porque há mais gente boa que indecente. Mais gente empática do que indolente. São menos os que vão e mais os que permanecem ao nosso lado. A primeira vez que falou do divórcio. A cantora referiu, estou sob o olhar do público e é uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas também para as crianças. Extremamente difícil. Há papas e acampados à porta da minha casa 24 horas por dia. Quanto aos filhos disse, tento esconder a situação deles o máximo que posso. É realmente perturbador para duas crianças que estão a tentar processar a separação dos pais. E às vezes sinto que tudo isto é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real. Vê aqui. Na nova música com o DJ e produtor argentino Bizarrap. Sakirata com o pai dos filhos. Uma loba como eu não é para tipos como tu. Sou muito grande para ti e por isso é que estás com alguém igual a ti. Não volto para ti. Nem que chores ou supliques. Pode ouvir-se. Não volto para ti. Obrigado.